Isadora tá bem assustada, gente. Tá chamando, tá chamando. Tá chamando, bota no viva-voz. Ela não atende, gente. Não atende, não adianta. É uma carta? Meu Deus, é o cabelo da Lara! Meu Deus, é cabelo dela, mano. É verdade, eles tão com ela. É cabelo dela, velho. Salve, salve, família linda. Vocês já viram aí no título do vídeo que tá acontecendo algo muito estranho. Acabaram de ligar duas vezes pra gente. Vou contar tudo pra vocês, mas antes disso, deixa o like, descreve no canal e compartilha esse vídeo com alguém, porque um dia seremos 10 milhões de inscritos nesse canal e nada vai nos parar, gente. Nem esse tipo de coisa que estão fazendo. Nada vai nos parar. Seguinte, ligaram pra gente a primeira vez, de um número desconhecido, e falaram que tinham pego a Lara. Que a Lara tinha sido sequestrada. Mais ou menos isso que deram a entender. Mas nós desligamos, porque tem aquelas ligações que eles fazem. Fake. É, que é golpe, entendeu? Que eles ligam pras pessoas. Aí a gente tentou ligar pra Lara e não estamos conseguindo. Passou um tempo, eles ligaram de novo e mandaram a gente descer na caixa do correio do nosso condomínio. E tipo, ninguém tem acesso à caixa de correio do nosso condomínio. Então a gente tá descendo lá porque eles disseram que lá está a prova que Lara está com eles. Gente, sério, eu vou direto pra delegacia. Eu já tentei ligar pra ela. Liga de novo, Fabinho. Fabinho, vai ligar de novo. Ela não atende, gente. Sério, eu vou até mudar o ângulo aqui porque eu tô, tipo, muito tensa. Isadora tá bem assustada também. Ai, gente, eu vou cortar aqui. Isadora tá bem assustada, gente. Tá chamando, tá chamando. Tá chamando, bota no VivaVox. Ela não atende, gente. Não atende, não adianta. Não vai ligar de novo. Cara, eu tô bem nervosa. Não sei o que que tá acontecendo. Porque a gente não sabe agora o que que é realidade, o que que é fake, o que que... Entenda, Fabinho. O que que é... Ela não atende, gente. Não atende. Não adianta. Tá bom, vamos ligar o que que é isso na caixa de correio. Vai, vai lá. Quer ir tu com a câmera? E eu fico aqui que eu tô nervosa. Então tá, vamos pegar a máscara. Então tá, vamos lá. A gente vai ficar ligando pra ela, gente. Porque tem umas brincadeiras dessas que são muito de mau gosto, gente, assim. Então tá acontecendo tanta coisa na nossa vida, tanta coisa louca, gente, que assim, ó... Eu nem sei mais o que pensar, gente. Sério, nem sei mais o que pensar. Então a gente tá descendo lá. Vamos. Vamos descer, a gente vai lá ver. Porque na caixa do nosso condomínio ninguém tem acesso, entendeu? Isadora tá vindo também. Vamos lá, vai com nós, né, Isa? Deixa eu pegar minha máscara aqui, gente. Pera aí. A gente tá indo na caixa de correio. Porque... Eu ainda acho que é blefe. Deixa eu botar a máscara aqui. Não tem nada a ver com uma coisa pra outra, gente, sério. Não tem nada a ver com uma coisa pra outra. Deixa eu ficar ligando pra ela aqui, deu seu logo. O cabinho vai ficar ligando pra ela. E, gente, não sei. Ó, tô com muita dor de cabeça, sabe? Tô com muita dor de cabeça mesmo. Sei lá, gente, vou cortar aqui. Que número ali é desconhecido? Não tinha nada? É desconhecido. Número desconhecido, gente. Ligou duas vezes. É uma parassada feia. Eu vou descer porque ela não tá tentando. E eu tô mais aflita que ela não tá. Mas ela não tá tentando. Não tá tentando pra gente saber, sabe, o que que realmente aconteceu. Vamos lá. A gente já tá aqui no terra, gente. Agora, 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 agora. E agora a gente vai abrir. Tu trouxe a chave da caixinha no correio? Isso eu acabei aqui, né? Trouxe a chave? Tá. Gente, ó. Então, vamos abrir pra ver. Tem? É uma carta. É uma carta? Meu Deus, é o cabelo da Lara. Meu Deus, é cabelo dela, mano. É verdade, eles tão com ela. É cabelo dela, velho. Ela não conseguiu, filha. Eles não falaram que a prova que tava com ela era o cabelo, mano? É a cor do cabelo dela, mano. Gente, vou pegar o carro. Vai, corre, Isa. Não sei, Fabinho. Geralmente ela fica na pracinha com as amigas. Vamos lá. Vamos, vamos, vamos. Vamos, 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 vamos ir, Isa, agora. Gente, tem nada escrito. É um papel. É um papel, mano. Sério, você tá de fato. Vamos tentar ligar pra ela. Se não, a gente vai na delegacia, gente. Tenta ligar pra ela, tenta ligar pra ela. Não fica mexendo aí. Cadê o seu nome aqui? Cara, a gente vai entrar no carro primeiro. A gente vai entrar no carro. Pra gente ver o que a gente faz, sabe? Porque, gente, tá muito estranha. A ligação falhou agora, a gente não tá conseguindo contato com ela. E, sério, mano, eu morro de medo desse tipo de coisa. Sério, eu morro de medo de sequestro, gente. Onde ela falou que ia, Vanessa? Ela disse que ia sair com a Ana Luísa. Não lembro o nome da menina. Que ia dar uma volta, mano. Que ia dar uma volta na pracinha. Sei lá, gente. Não tá nem mais chamando o celular. Não tá nem mais chamando o celular daqui, Dora. Tá aqui no celular. Não pega na garagem. Gente, se isso for brincadeira. É uma brincadeira de, tipo, muito mau gosto. Sabe o que é muito mau gosto? Total mau gosto, gente. Isso não se faz, sabe? A gente tá com o coração na mão. E o povo... Não, tava até tranquilo. Agora não entendi esse cabelo na caixinha. O cabelo, cara. O cabelo. Olha o cabelo, mano. Não vai ser cabelo dela. É igual o cabelo dela, mas todos os cabelos são iguais, né, Vanessa? Vamos saber que é dela, Vanessa. Gente, cheira o cabelo. Não é o perfume que ela usa? Não sei dizer, negra. Gente, eu estou muito, muito, muito... Nem sei o que dizer. Tem gente na pracinha aqui. Tem gente na pracinha, gente. Tem uma pracinha aqui, ó. Quer parar aqui primeiro, Fê? Vamos, vamos para além. Delegacia. Vamos parar na pracinha primeiro, ver se alguém viu ela, se alguém teve contato com ela. Por que? Eu tô entrando no carro ali ainda. Vamos, vamos entrar ali pra vir. Para aqui, dentro? Sim, para. Está sendo o carro aí mesmo. Gente, ó. Muito... Não sei nem o que pensar, sabe? A gente chegou na pracinha aqui. Agora a gente vai ver se a gente consegue. Meu Deus do céu, caiu a garrafa aqui, se doura. Mas não, deixa, deixa, deixa. Eu vou tirar a briga, você sabe? Brincadeira de péssimo gosto, gente. Péssimo gosto. Se ela não estiver aqui, a gente vai em algum lugar. Se ela não estiver aqui, a gente vai direto pra delegacia. Gente, que dor de cabeça que me deu. Sério. A Isadora foi correndo, mano. Tem alguém lá, filha? Tem alguém lá? Não, não tem, não. Não tem? Não, sério? Não, não. Olha lá, olha lá, olha lá, olha lá, olha lá, olha lá, filha. Olha lá, ela está lá. Vem, vem, vem. Ela está sozinha. Cara. Gente. Graças a Deus. Ela não está entendendo nada. Deixa eu arrumar essa câmera aqui. Antes que caia do outro pé. Gente. Olha o estado. Olha o estado que eu estava. É alguém fazendo palhaçada dessas brincadeiras, deixa o cara nervoso, pô. Gente, isso não se faz, tá? Isso é alguém conhecido ali, porque tem acesso ali. Gente, lá vem ela, ó. Lá vem ela, graças a Deus. E tipo... Por que a gente não atende o telefone? Tá, não se conheceu? Estou gravando, não sabe o que aconteceu. Ó, ligaram pra gente, dizendo que tu foi sequestrada. Aí mandaram a gente ir na caixinha de correio e tem um cabelo lá. Tá lá no carro lá, igual o teu. Igual o teu, a mesma cor do teu cabelo. Tu tá aqui quanto tempo? Faz uns 20 minutos. Tá, tu tá dando uma volta antes? Tá, não. Que loucura, né? Que loucura, quem que faz isso, cara? E aquele cabelo na caixa de correio? Mano, vamos lá no carro que eu vou te mostrar. Vamos lá no carro que eu vou te mostrar. Gente, ó o look de Lara. Não, graças a Deus. A Lara não sabe, não. Você é alguém que tem acesso ali, Vanessa? Alguma palhaçada. Não sei, alguma coisa relacionada àqueles vídeos anteriores, eu acho, nada a ver. Não sei, cara, não sei. Como é que vai ter acesso ali, botar o cabelo na caixinha de correio? Não sei, cara, não sei nem o que dizer. A gente tá indo lá no carro agora mostrar pra Lara o cabelo. Porque ela tá achando que a gente tá trolando ela, gente. Comenta aí aqui embaixo. Como que vai me sequestrar? Tem que ser um... Tem que ser... Tem que ser... Qualquer um. Qualquer um, gente. Qualquer um pode vir. A minha câmera vai cair aqui. A gente é uma apavorada, né? A gente ligou, a gente ligava e não atendia. Não atendia, gente. Meu celular tava no silencioso. O fato é que alguém fez alguma palhaçada, entendeu? É, deixa ele tocando música e daí ele tá... Ele, tipo, tá no... Não incomodar, sabe? Daí não nos chama. Sim. Não perturbe. Tá no modo não perturbe. É isso. Então, graças a Deus, eu vou mostrar pra ela o cabelo, gente. Que deixaram lá. Sério, brincadeira de péssimo gosto. Quem que faz esse tipo de coisa, ó. É alguém da quebrada. É alguém da do próprio prédio aí, eu tô achando. E, gente, ó. Ah, Vanessa. Você vira lá na pracinha, alguém que tem um monte de conhecida ali, fizeram sacanagem, feia. Pode ser também, gente. Pode ser. Trollaram o nosso. Pode ser também. Fomos trollados. Pode ser. E, gente, assim, ó. Por pouco eu não vou... E se eu vou direto na delegacia? E aí? O que que acontece se eu vou direto lá? Se a gente não achar a Lara, bem provável que não iria. A gente ia, gente. Direto. Entendeu? Direto. Já pra aquele... Tem que ser depois de uns quatro dias, mas não ia. Mostra. Lara. Olha o cabelo. Olha o cabelo que deixaram. Vê se não é igual o teu. É, filha. Bem ralo. Nada a ver com o cabelo. É, mas é preto, né? É preto. Sabe isso aqui? Isso aqui é o cabelo da invejosa, né? Que vai bem ralo. Ela não cuida dos cabelos dela, né? É preto e ressecado, igual o teu. Ah, para, feio. Isso aqui é aqueles cabelos, né? Que caiu, tá ligado? Não vai ser teu, botaram só pra parecer igual, né? Com certeza. Eu não sei, cara. Eu quero negar aquela roupa preta. Quem que faz esse tipo de coisa, Lara? Ah, uma pessoa que não tem o que fazer da vida. Pode ser já uma pessoa morta, né? Gente, ó. Que cabelo... Que pessoa morta? Guarda esse cabelo agora. Gente, não. Não, Fabinho aqui na prótese do Fabinho. Vem cá, Fabinho. Ah, cara. Segura aqui, Lara. Segura aqui. Não, para. Agora eu quero. Segura aqui, Lara. Segura aí pra nossa câmera. Ah, gente, Lara não sabe... Vem cá, Fabinho. Oi. Bota o boné agora. Bota o boné em cima. Gente, cara. Façam mais algumas dessas trollagens que eu vou ficar... A Justin Bieber nas antigas. Obrigado pro Roberto Carlos. Gente, brincadeira de mau gosto. Mano, muita brincadeira de mau gosto. Esse cabelo aqui é catingueta. Pelo menos, ó. Pelo menos o Fabinho teve... Ó, já vai botar na prótese dele ali. A semana que vem o Fabinho já tá cabeludo de novo. Eu também estou cabeludo. E a Isadora, ó. Parece um grilo na pracinha, mano. Já estamos entrando... Nossa, legal. Já estamos entrando aqui no condomínio. A amiga da Lara chegou lá. Aí ela ficou mais um pouquinho e a gente tá indo pra casa, né? Porque nós é desses, a gente vai mesmo atrás de... Que brincadeira de mau gosto. Foi essa. Vou pegar quem foi. Sério, gente. Muito péssima brincadeira de mau gosto. E é isso. A gente vai subir pra dormir agora e depois Lara sobra. E a Isadora ficou ali, ó. Nem sabe de quem é o cabelo e quer ficar brincando com o cabelo. Não ficaria. Não ficaria. Não ficaria com o cabelo e preto. Não ficaria, pode. Não. Não? Não ficaria. Nem poderia. Nem poderia ficar forte no vídeo, ó. Familiar. O vídeo foi esse. A gente ama muito vocês. Agora a gente vai chegar no apartamento, vai deitar, vai dormir. Porque amanhã tem vídeo do Fabinho. Vídeo especial pra vocês, tá? E é um vídeo. Um beijo e amanhã tem vídeo. Tchau.